O Diretor do Serviço Terras e Propriedade no Cadastro do Município de Cova Lima, Carlos Caetano relata, provisormente, será o contrato arrendatório para o investimento BOT, mas vai em Cova Lima, a necessidade de fazer estratégia, e vai em futuro, o selo do Investor Barac e a área agrícola na criação animal, mas investe em município de Cova Lima. Carlos Caetano de An, da ONU, foi em uma contrato de arrendamento normal, ou tipo de arrendamento residencia normal ou comercial. Nós fizemos a criação de animal, mas nós preparamos a condição para o investidor. Nós estamos no município, nós estamos estabelecendo investimentos BOT, nós estamos no contato de arrendamento, tipo de investimento provisor, e isso é o lado normal, o contrato de arrendamento. Nós estamos utilizando bem imóvel o Estado, não vamos privado abandonado, não vamos não ir em Sira, ou se que ele vai ter um pouco de ocupação indonesia-mené. Nós estamos utilizando a comunidade de Sira, devem utilizar o proprietário do Estado, nesse reino 1, para que ele seja o processo documento, e terras, para que ele seja a legalidade, que ele seja o dever, ou seja, a receita, não contribui para o Estado. Para que ele seja o Estado, não vamos utilizar bem imóvel do Estado, bem imóvel privado abandonado, abandonado, vem e mova o domínio público do Estado, nós agora utilizamos fins de residência, fins de comercial, loja com edifício rumo. A gente não vai ter a propriedade do processo de legalidade, nós já estamos no município de Cova Lima. Quando cumprir o ano, não é dever, automaticamente receitas lá, mas receitas não são eras, receitas não é para o Estado, não é para o Timor Toma. Se não é, não é levantamento do contrato de arrendamento, mas no fim, não é ativo, se não é pagamento, nós já estamos no município de Cova Lima, já estamos no município de Cova Lima, e agora nós continuamos ativo, nós já estamos no município de Cova Lima, nós já prometemos que nós já estamos no município de Cova Lima, nós já estamos no município de Cova Lima, então nós já estamos no município de Cova Lima, nós fizemos no município de Cova Lima, nós já estamos no município de Cova Lima dan o eliminated Doię. Lget Effect, nós já estamos no munició de Cova Lima, nós já estamos no município de Cova Lima, dos mais um levaram physiological de Cova Lima, nós vamos para o governo das Cova Lima Z MS 1929, ao fim de atas doadelcome. Também não é que o contrato termina, não é que o contrato termina, não é que o contrato termina, não é que o contrato termina para continuar a pagar o Estado.